Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo de Física e estou aqui para a gente falar sobre um assunto muito bacana chamado efeito Doppler. Para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que você ouvisse um som e tentasse imaginar a cena do que está acontecendo. Vamos lá? E aí, conseguiu imaginar a cena? Provavelmente sim, porque pela sua experiência diária, você sabe que quando um carro passa por nós buzinando, você percebe uma diferença na frequência do som da buzina emitida por esse carro. Deve ter sido isso que você imaginou, não foi? Aposto que foi. Bom, o efeito Doppler ocorre devido ao deslocamento entre uma fonte de ondas e o observador. Ele pode acontecer tanto com o som quanto com a luz, mas nós vamos falar mais sobre o som aqui. Considere que nós temos uma fonte de ondas parada e dois observadores, O1 e O2. Como a onda se propaga na mesma velocidade em todas as direções, os dois observadores vão perceber o som com a mesma frequência, porque nós temos o mesmo comprimento de onda. Já no segundo exemplo, quando ocorre um deslocamento da fonte sonora, pode perceber que existe um achatamento do comprimento de onda na direção do observador 2, de que a onda está se aproximando, e um alargamento do comprimento de onda na direção do observador 1, de onde a fonte está se afastando. Isso significa que o observador 2 vai ouvir uma frequência maior, já que o comprimento de onda é menor, e o observador 1 vai ouvir uma frequência menor, já que o comprimento de onda que chega nele é maior. Portanto, quando ocorre aproximação entre a fonte de ondas e o observador, ocorre também um aumento da frequência percebida pelo observador. Quando ocorre um afastamento entre a fonte e o observador, esse observador vai perceber uma frequência menor, diminuição da frequência. Toma cuidado! Não significa que está mudando a frequência da onda emitida pela fonte, apenas a frequência percebida pelo observador. Então, o efeito Doppler tem a ver com a percepção do observador. A equação que relaciona a frequência percebida pelo observador com a frequência emitida pela fonte é essa aqui. A frequência percebida é igual à frequência da onda emitida pela fonte, multiplicada por esse termo, velocidade de propagação do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Ah, e quando que eu vou usar o sinal positivo, quando que eu vou usar o sinal negativo? Presta atenção! O sinal positivo vai ser utilizado sempre que a velocidade da fonte ou do observador estiver no sentido do observador para a fonte. Então, nós temos a orientação positiva sempre do observador para a fonte. Aqui nós temos dois carrinhos, mais ou menos, né? Um representando a fonte, outro representando o observador. Como exemplo, eu vou colocar a fonte indo em direção ao observador e o observador indo em direção à fonte. Como a velocidade da fonte está no sentido oposto daquele que nós adotamos como positivo, então ela será negativa, e aqui nós usaremos o menos. Como o observador se desloca no sentido adotado como positivo, a velocidade dele será positiva, e aqui será utilizado o sinal positivo também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal! Legenda Adriana Zanotto